Bebe a velhinha espirrou Estava muito frio e ela não se acasalhou Bebe a velhinha espirrou Lá, lá, a mosca está com tosse Lá, lá, a mosca está com tosse Estava muito frio e ela não se acasalhou Lá, lá, a mosca está com tosse Treme, que treme o caracol Treme, que treme o caracol Estava muito frio e ela não se acasalhou Treme, que treme o caracol O inverno frio já chegou E os bichinhos temos que nos acasalhar Com muita roupa pra nos esquentar E preparar-nos para brincar Bebe a velhinha espirrou Bebe a velhinha espirrou Bebe a velhinha espirrou Ganhou um casaquinho que vai lhe dar calor Bebe a velhinha espirrou Lá, lá, a mosca já acarou Lá, lá, a mosca já acarou Ganhou um cachecão que vai lhe dar muito calor Lá, lá, a mosca já acarou O caracol já acarou O caracol já acarou Ganhou um chateuzinho que vai lhe dar calor O caracol já acarou O inverno frio já chegou E os bichinhos temos que nos acasalhar Com muita roupa pra nos esquentar E preparar-nos para brincar O caracol já acarou O caracol já acarou O caracol já acarou O caracol já acarou Thank you Thank you